Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos indo no tiozinho da cachaça, mano, bem onde ele morava. Ali eu lembro que tinha coco, galera, no escoqueiro ali. Se tiver o escoqueiro ainda a gente vai conseguir um pouquinho pra viagem. Tamo na estrada, família? A gente recém fez o costão, né? É que fala, né? Costão, agora tamo aqui, né, mano? Várias praias, pegamos um ventinho no rosto, né, velho? A gente ficou dormindo ali no caminhão, né? Ficamos dormindo ali, né? Escondemos esses doidos, né? Porém, galera, olha só como as coisas mudaram aqui, ó. Nossa! Tem até prédio aqui, você vê como é que é as coisas aqui em Santa Catarina, né, velho? Do nada eles erguem um prédio aqui, nem que o World Check. Mas, ó, dá pra ir com o caminhão até lá no fundo, antes. Tem uma, bem atrás aqui dos nossos amigos. Bem ali onde era a casa do tiozinho, né? Ó, dá pra entrar nesse estacionamento aqui também, ó. A gente coloca o muro ali, né? Tem que pagar. Tem que pagar? Aonde... Nós é... Igual aqueles viajantes sem dinheiro. Aonde tem que pagar, passa longe. Mas, mano, os caras construíram, é um prédio aqui, ó. Eu ainda acho, mano, os caras construíram um prédio que liminaram o tiozinho da cachaça. Ah, pode ser, mano. Porque o único que segurava as construções aqui era o tio... Mano, tem até baú lá dentro, antes. Dá pra entrar. Nossa, velho! Baú? Tem baú lá dentro, dá pra entrar e tudo. Baú do quê? Olha lá, ó. Viu, bauzão lá. Tem os bauzeiros. Entra aqui. Entra, claro. Cheguei lá por ali. Mano do céu, cara! Eu não sabia que dava pra entrar aqui. Nossa, agora estamos feitos. Vamos ficar na praia. Vamos pegar o material de construção. Vamos ficar na praia, suave, com o caminhãozinho. Confere na praia, essa pedra. Mano, aqui era a casa do tiozinho da... Deixa eu descer aqui, só pra mostrar pra galera, que isso aqui é nostalgia pra mim, cara. Só um minutinho, se nem desligar o caminhão. Galera, eu lembro dessas bananas aqui, cara, ó. Eu lembro como se fosse hoje, o tiozinho dos cachorros sentado aqui, ó. Das cachorras, não, da cachaça. Aqui era um concretinho, Jack. Aqui tinha um coqueiro. Meu, cara. O pai era aquele coqueiro ali. Mano, o tiozinho. Ela pulava naquelas pedras. Lembra que tinha a casa ali? Passava por cima da casa. Meu, será que o editor vai lembrar aqui? Não sei, editor. Se for bom, você vai pro chão. Editor, faz um matequizinho aí. É, galera. Esse canto aqui me lembrou muitas coisas, cara. Tinha um muro lá naquele fundo lá que a gente vinha e pulava. O caso do tiozinho era aqui. Nossa, nostalgia, cara. Lembra desse coqueiro aqui também, ó, nós pulando? Tinha uma estradinha lá no fundo, né, Jack? E essa pedra aqui é nostalgia, cara. Eu lembro que eu corriia com um cachorro do Babilônia. Aqui, ó, pulava pra cima. Ah, desde que é bom de viajar, né, mano? A gente pode voltar no lugar a gente gravava antigamente. Bom, vamos tentar estacionar o caminhão bem na beira da praia, lá. Edson, tem uma estradinha aqui, né? Esse dia, ó. Eu conheço aqui com uma paula da minha mão, né? Eu vou aqui fora pra olhar. Só não pega a cabeça, senão você deixa... Esse dia deixamos o Jack, né? Edson, dá pra bloquear o caminhão lá embaixo, lá. Mano do céu, que top. Aí, galera, nós não veio mais aqui porque os caras meteram o murão. Esse muro já tinha. Só que eles meteram o portão ali, ó. Pode ver, ó. Ali era a entrada principal. Mano, que lugar abençoado, velho. Eu não sei, velho, mas... Você tá dando? Ali embaixo tinha uma outra casa. Aqui tinha um barracão bem grandão. Fizeram a limpa aqui também, né? Fizeram a limpa, né, mano? Fizeram o jardim do tiozinho. Faz o seguinte, Edson, que vai tudo pra lá, ó. Ou faz o seguinte, vai pra cá, ó. Família, vamos meter uma takezona do drone aí pra vocês verem. O lugar ainda tá insano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas isso aqui é um estacionamento. Tá lá na frente, estacionamento. Não é assim, chegar e entrar e vir fazer o que quer, fazer imagem. Não, é que eu conheço o cara do prédio ali. Não, tu conhece o cara do prédio, não conhece o cara do terreno. O terreno aqui é diferente do prédio. O prédio é prédio, o terreno é teu. É meu. Eu trabalho, isso aqui é meu estacionamento. Mas aonde que disse? Quê? Aonde que disse? Eu tenho que te provar alguma coisa, meu irmão. Se eu tô falando que é meu, é porque é meu, cara. Tu conhece o cara do prédio, tu não conhece o cara daqui. Então, a mesma coisa você também. Se não me conhece, eu também... Eu não te conheço e como é que tu vai invadir uma coisa que não é tua? Tá invadindo, lá tá estacionamento, meu irmão. A praia é dali, não é? A praia é da praia, estacionamento aqui é outra coisa. Não. É diferente. Não adianta tu querer crescer e dizer que é uma coisa que não é, porque isso aqui eu tenho ordem pra tocar isso aqui, meu irmão. É tu me mostrar ali, daí... Não, eu não sou obrigado a te mostrar nada. A tua obrigação, ou paga estacionamento, ou bota o caminhão lá na rua e não fica rodando dentro do que é meu. E é simples. Ah, tranquilo. E é assim que funciona. Não, tranquilo. Você falou que é teu, é teu, né? O que eu tô falando? Mas o cara tá querendo teimar que não sei o que não é? Não, mas é que nem você falou, você tem documento, certo? Eu tenho documentação pra tocar essa porra aqui, estacionamento aí, meu. Tá lá o nome, estacionamento. Tá lá, tá vendo a porta lá, estacionamento? Ah, tranquilo. Lá não tá assim, ó, terreno baldinho que invada. Aham. Eu não vou entrar na tua casa e não vou andar rodando dentro do teu terreno, não vou. Estacionamento tem nome, tem estacionamento, bagulho é próprio, é privado. Tá lá, propriedade particular, tá lá no portão. Se você subir além, tá lá no portão. Propriedade particular. Não é propriedade, é algo, meu irmão. Não precisa ficar alterado, cara, só tá conversando com você. Não, o cara vem querer se passar, querendo mandar postar documento. Não, ele não tá se passando, ele pediu pra você falar o que era realmente. Tem que ter um documento? Te interessa se eu tenho ou não, meu irmão? Te interessa se eu tenho ou não? Tu sabe com quem tu tá falando, rapaz? Ah, eu não sei se você tá falando ou não. Tá, tu não sabe, então tu não retruca, tu não sabe, tu nem daqui, tu não é, irmão. Tu é da onde? Tu é da onde pra querer se meter onde tu não é teu? Tu não sabe de onde que eu sou? Eu sou daqui, meu irmão, é isso que me interessa. Eu sou natural daqui, não assine aqui, irmão. Então, se eu sei que o bagulho é meu, é meu, se eu tô dizendo é meu, é meu. Pebe o teu bagulho e sai fora. Tá perguntando que é meu, irmão? Pebe o teu bagulho e sai fora, é só isso que eu tô falando. Pebe o teu bagulho e sai fora. Não, não erguei a voz. Pebe o teu bagulho e sai fora, seu ignorante. E quem é ignorante? Tu não vai sair? Não. Tu não vai sair? Não vai sair, irmão? Oh, não sei, oh. O que é isso, cara? Porra. Eu tô chamando, ninguém quer briga. Ninguém quer ir pra pegar com ninguém. É, mas ninguém quer briga. Pega o negócio e faz, irmão. Oh, mano, eu sei que vocês estão fazendo videozinhos lá pra casa do caralho, pro YouTube, pra não sei, sei lá, onde for. Vai seguir. Oh, irmão, vem aqui, vem. Oh, Edson, para com isso, Edson. Oh, calma, vamos conversar, porra. Oh, irmão, não precisa estressar. Pega o oitão aí, tio. Pega o oitão. Pega o oitão, tô falando. Pega o oitão, pega o oitinho aqui. Oh, que isso, mano? Pra que fazer negócio de arma aí? Vai fora. Vai dar tiro em nó de bobeira aí, vocês estão doidos? Calma, pô. Não, só um tá ligando eles, cara. Calma, cara, mas eu tô... Tu na boa, só aquele ali, mano. Eu tô conversando contigo, pô. Eu tô estressa com esse doido aí. Liga agora, que pode ligar 190 aí, liga agora. Calma, pô. Liga agora, 190. Liga agora, 190. Vamos ouvir esse negócio aqui, calma. Pode ligar 190 agora. Se estressa, aí. Se estressa, pô. 190 agora, pode ligar 190. Liga 190, que eu quero mandar. Banda o Luiz vim aqui, Luiz. Pede pro Luiz vim aqui. Ele não sabe quem tá falando, cara. Ele não sabe o que ele tá falando. Ele não sabe. Ele acha que ele ia de fora. Eu sou daqui, mano. Eu controlo essa merda. Eu vou descer no dinheiro. Vaza, amigo. Vaza. Vaza. Pô, Jack, vambora, homem. Já deu. É pau. Make the word check. Que que é isso? Tão louco? Vambora. Marca ele, vai se fuder. Deu, Ed? Vamos, vamos, vamos. Também, hein? Não vem falar. Eu não sou moleque, não, mano. É foda, mano. Ué, desbloque o carro e vambora, homem. Não dá pra deixar o cara meter um. Ele é a minha sua noz, tá, mano? É, deixa, tá tudo gravado aí. Tu gravou? Ele falou que tem oitão ali, que não sei o quê, não sei o quê. Marca aí, marca a placa da zona, a placa. O Seth falou que tem revólver, ia puxar revólver ali e tudo. Não posso, não posso? O cara que vai falar que puxa revólver. Mas é dele aqui, o terreno? Mano, ele falou que é dele. Ele tem documento, entendeu? Vamos tentar prender na zona, a gente não sair, tá? Não, o cara é com o caminho em cima. Joga de ré. Fica esperto, hein? Fica esperto. Fica esperto aí, ó. Fica esperto aí, ó. Na janela aí. Esse lugar transmite... Esse lugar é sempre assim, né, gente? Porra? Vamos pegar o facão lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Fica esperto ou não, a gente também faz 11 anos que a gente grava nesse canto aqui. Nunca esse cara apareceu. Nunca. Falando pra esse... O que eu falei pra ti, ó? O problema é nós aqui dentro, pô. Ele fica o facão em mim aqui e eu tô fundido. Não, não vai trancar. Só não deu boa, já passou? Não, não sei. Tá encarnado com a gente. Não, não, mas aí também... Eu fiz assim, ele cumprimentou ele. É um cadela, velho. É um cadela, velho. É um cadela. Mas o que ele quer aqui, homem? Não, não, não. Não, é aqueles caras que foi tão foda. Ei, eu fiquei calmo pra filmar, tá ligado? Eu cheguei bem pertinho dele e tal. Você filmou tudo, né? Porque, ó, se o Edson tivesse pulado pra cima, o Edson ia estar errado. O Edson pegou a frecha. Ele tava frechado no pescoço desse. Mostra aquela arma lá pra nós ver. A arma branca. Olha lá, ó, arma do Edson. Olha a creda, ele pegou a pau e eu peguei a frecha. Ele ia te dar o passar na cabeça. Ah, ele não ia chegar em frente. Ó, arma do Edson. Ó, arma do Edson, cara. Ninguém viu o que essa arma faz. Essa arma é foda. Galera, esse aqui é um estilingue mortal. Esse aqui é um estilingue mortal. É uma arma do Edson, cara. É uma arma do Joyce aí. Tá, mas, ó, galera. Bom, vamos trocar uma ideia aqui, galera. A gente postou esse vídeo, tá ligado? Hoje o dia... Tá borrado o rosto do rapaz aí, né, mano? Porque a gente não veio aqui pra brigar, velho. Só que esse lugar chama briga. Desde a época das antigas, quando a gente vinha. Da época do Babilônia. Sentia, né? Ó. Aí joga em cima, né? Não faz, né? Não faz. Mas de boa, já foi, velho. Já foi, ó. Já foi. Daqui a pouco nós voltamos ali e faz um videozão ainda. Porque o drone é espiando ali. Já era. É. Agora, acontece, mano. Jack, destrava esse agulho próprio. Mas é um cadela, mano. Pegou a pai porque ele não veio. Ficou com medo da frecha. Mano, esse cara mora por aqui, ó. Ele mora por aquele terreno ali de boca mesmo, sabe? É, de boca. O terreno deve ser o da marinha, né? É. O cara vem me dizer que o terreno é dele. O cara não é, velho. O terreno é da empresa ali. Se ele tivesse o terreno, ele é o terreno do Pedro. Cara doido, né, mano? Tipo, galera, esse lugar chama briga, cara. Por isso que eu não venho mais aqui, cara. É, tá tomando pouco. Toda a vida. Toda a vida. Mostrou no dedo? A gente veio aqui, galera. A gente se incomodou, cara. Meu Deus do céu. Tipo, não era o Babilônia. Ou era o Babilônia, ou era o outro louco. Cara, toda a vida que eu venho nesse canto aqui da briga. Só quem é das antigas vai lembrar. A época do tiozinho da cachaça. Meu Deus, galera. Salvei várias vezes o tiozinho da cachaça. Tipo, me desse pra melhor. O cara loucaço. Então é isso, galera. Desculpa eu ter filmado esse vídeo. A gente ia fazer. A gente ia fazer um laserzinho ali. Acabou dando nessa merda aí. E acontece, mano. A gente se estressa. Mas a gente grava tudo no nosso dia a dia. Mano, a gente grava quase 10 anos. Ou seja, a parte ruim ou seja a parte boa do rolê. A gente grava, então. Não sei, mano. A gente não sabe também, né, mano. Se o terreno é dele ou não. Mas eu acredito que ali seja da marinha, cara. Não é dele. Ali é o... Que não diz o tiozinho da cachaça. É um tio do Deviner que fala. Deviner. Deviner é o dono daquilo ali. Deviner. Ou não é, né? Não sei. Mano, é que assim. Foi vendido o terreno. Quem é dono do terreno ali agora é a construtora. Ah, e ele pegou... Aí, de certo, ele falou com alguém ali que tá na empreita ali. Tipo assim, ó. O lugar do estacionamento tem que te tomar parte. É assim que funciona. É assim que funciona. Não tira o... Né, tipo, ele tá trabalhando. Beleza. Só que assim, mano. Ali é público. Então, se ele não tiver um papel requerido pela prefeitura, ele não pode... Ele não pode comprar estacionamento. Que nem os outros aqui. Eles são fechados e eles têm papel. Ele tem que te dar o comprovante do estacionamento. E ele não vai ter porra. Eu vou te falar, esse cara aí é implicante. Não é, por isso. É, dá pra ver que... Porque se o cara chega e fala numa boa, ó. Mano, ele chegou pra vocês gravarem peitando. Eu tava fazendo as fakes do drone e ele aqui nas minhas orelhas. Só que eu sou de boa, mano. Pode falar. Aí eu falo, ó, mano, tá entrando tranquilo. Já estamos saindo. A gente não sabia. Falei assim. Já o Edson, já não é de boa. O Edson é esquentado. O Edson bate boca. O Edson bate boca. E eu também. Só que eu não pedi eu bater boca. Eu tava na tua câmera. Mano, resumindo. Uma grosseria leva a outra grosseria. Agora o cara ameaçou no YouTube. Qualquer coisa ali, tá gravado. Qualquer coisa que aconteça, nós já sabemos quem foi. Ele mandou o outro pegar o U-38, né? Ah, velho. Ah, isso aí. Esse cara tem uma arma. Não, não tem nada ali. Mas eu acho que ele puxou. O outro falou assim, ah, então eu vou pegar a arma aqui. Ah, pra pegar nada. Mas o cara tem, ele mostrava pra nós, né? Ele abaixava a bola na hora. Na hora, é verdade. Ah, para. Mas é isso, galera. Deixa o likezão nesse vídeo. Se inscreve no canal e acompanha. Essa nossa viagem que vai acontecer muita coisa. E tomara a Deus que seja coisa boa, né? Coisa ruim passa longe. É isso, família. Vamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí